Essa apaixonada E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou Isso é sucesso! É o Raquel Ressalto, a parte do lado dos corações Pegada por Arnaldo Gravações de Nazaré do Rio Uma marina dos cabelos grandes Uma estrutura dessas acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar ainda seu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou É o Raquel diferente É sentimento, menino Eu sei que vão ser contra o nosso amor É, tem gente aí E a cama vai sacudir Diz que foi pesadê Diz que foi pesadê Que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Arnaldo Gravações de Nazaré do Piauí É, tem gente aí Mas eu entro descalço Que fininho ninguém vai me ouvir Se você me permitir Fazer essa loucura na sua cama Antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar o vizinho Deixar a TV ligada Que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater E o cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadê Que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater E o cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadê Que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Essa foi o saldo e estudo gravando ao vivo, meu parceiro Maurício Carvalho Oh, para ver a boa, esse é o vaqueiro Rei Santos Chamei! Esse é o vaqueiro Rei Santos falando de amor, oh, pegada boa Oh, Adriana, olha só do que deu, Lara e Sara, um cheiro, meus amores Vem com o vaqueiro Vejo no céu uma estrela linda a brilhar Reflete seus olhos um brilho a me iluminar Você me deixa sem saída Já dependo desse amor E tudo que eu preciso é você Oh, oh, baby, eu te amo Olhe meus olhos, não vou te deixar Como é lindo o teu sorriso Como é gostoso te amar Oh, oh, baby, eu te amo Olhe meus olhos, não vou te deixar Como é lindo o teu sorriso Como é gostoso te amar É paixão demais O sonho contigo e acordo em outro lugar Tá no paraíso infinito a mim Você me deixa sem saída Você me deixa sem saída Já dependo desse amor E tudo que eu preciso é você Oh, 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 baby, eu te amo Olhe meus olhos, não vou te deixar Como é lindo o teu sorriso Como é gostoso te amar Oh, oh, baby, eu te amo Olhe meus olhos, não vou te deixar Como é lindo o teu sorriso Como é gostoso te amar Olha a chama na mão do raqueiro Que o raqueiro chegou Em Santos As novinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível As novinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível Tá viciada nesse bagulho E já chegou no nível Vai, 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 danadinha Senta na maldade Senta na maldade Vai, vai, danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai novininha Vem novinha Vai novinha O que tu bebe Que tu fica sem hadinha Oh, vai novinha Vem novinha Vai novinha O que tu bebe Que tu fica sem hadinha Tá vestida Lá nesse bagulho Vai, 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 danadinha, senta na maldade Vai, vai, danadinha, senta na maldade Vai, vai, danadinha, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai Senta, danada, senta com o raqueiro rei Vamos embora, menino! As ovinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível A vestida nesse bagulho já chegou Vai, 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 danadinha, senta na maldade Vai, vai, danadinha, senta na maldade Vai, vai, danadinha, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai Esse é o vaqueiro, rei santo e diferente, menino Arnaldo Reinações, de Nazaré do Piauí Vamos lá, bota, vaqueiro É show! Olha o piseiro do rei santo Vai, vaqueiro Chama a bota Ô, vaqueiro diferente Forró pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O parê andou tocando e nós botando pra adorar Forró pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O parê andou tocando e nós botando pra adorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmatelo Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desse bateiro Forró pra ser bom, tem que ser no TNU A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar No panetão tocando e nós botando pra dará Forró pra ser bom, tem que ser no TNU A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar No panetão tocando e nós botando pra dará Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeita esse vaqueiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando essa reiça do seu vaqueiro Arnaldo Gravações, de Nazaré do Piali Piseiro bom Vem com o raqueiro reiçado, essa é diferente, meu irmão Pá! Essa machuca o coração Esse é o raqueiro reiçado ao vivo Chama na parte do raqueiro Sobre que eu já tô fazendo falta E olha que nem completou um dia Prepara que ainda vai piorar É só o início da sua agonia Me fala onde você tá morando Tô precisando do seu endereço E nem precisa vir aqui buscar Tô indo agora mesmo no correio Não estranho o volume Avisa o corteiro Suas roupas, o violão e o colchonete Mando pro SEDEX Mando pro SEDEX Solidão, modão e um litro de rede Mando pro SEDEX Mando pro SEDEX Suas roupas, o violão e o colchonete Mando pro SEDEX Mando pro SEDEX Solidão, modão e um litro de rede Mando pro SEDEX É o kit que você merece Arnaldo Gravações De Nazaré do Pio Serra e Sanz O raqueiro é diferente, menino Soube que eu já tô fazendo falta E olha que nem completou um dia Prepara que ainda vai piorar É só o início da sua agonia Me fala onde você tá morando Tô precisando do seu endereço E nem precisa vir aqui buscar Tô indo agora mesmo no correio Não estranho o volume Avisa o corteiro Suas roupas, o violão e o colchonete Mando pro SEDEX Mando pro SEDEX Solidão, modão e um litro de rede Mando pro SEDEX Mando pro SEDEX Suas roupas, o violão e o colchonete Mando pro SEDEX Mando pro SEDEX Solidão, modão e um litro de rede Mando pro SEDEX É o kit que você merece Alô, bebida Silvana, espagodas A moda que veste o Raqueiro Rei Santos Um abraço da querida SEDEX SEDEX Olha o pinzeiro Esse é o Raqueiro Rei Santos Mais diferente do momento Chama na bota o vaqueiro E tá aqui mulherzona Todo mundo tá ligado no vestido da bichona E tá aqui mulherzona Todo mundo tá ligado no vestido da bichona Quando ela sai deixa o vestido solto É transparente, é muito louco Segue filando igualzinho uma modelo É bonitona, é gostosona Não é atriz, mas já virou foi novela Por onde ela passa o curso e liga nela Está famosa, estourada e é sucesso Todo mundo tá falando Nessa tal de mulherzona E tá aqui 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 mulherzona Todo mundo tá ligado no vestido da bichona E tá aqui mulherzona 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 Todo mundo tá ligado no vestido da bichona Arnaldo Gravações, de Nazaré, do Piauí Quando ela sai, deixa o vestidinho solto É transparente, é muito louco Sabe esfilando igualzinho uma modelo É bonitona, é gostosona Não é atriz, mas já virou foi novela Por onde ela passa, o povo se liga nela Está famosa, é estourada e é sucesso Todo mundo tá falando Nessa tarde, mulherzona E tá que mulherzona Todo mundo tá ligado no vestido da bichona Todo mundo tá ligado no vestido da bichona Eita, é bom demais, é forrazão É piseiro, meu irmão É o Raquel Rei Santo ao vivo Vai! Ei, meu piseiro Essa dança é muito louca, é muito vasto em fazer Vai mexendo a cintura e fazendo bumbum tremer Essa dança é muito louca, é muito fácil de fazer Vai mexendo a cintura e fazendo bumbum tremer Essa dança é muito louca, é muito fácil de fazer Vai mexendo a cintura e fazendo bumbum tremer Essa dança é muito louca, é muito fácil de fazer Vai mexendo a cintura e fazendo bumbum tremer Bumbum tremendo Bumbum tremendo Bumbum tremendo E as alvinhas de hoje em dia dançar com bumbum tremendo Bumbum tremendo Bumbum tremendo Bumbum tremendo Bumbum tremendo Bumbum tremendo E as alvinhas de hoje em dia dançar com bumbum tremendo Bumbum tremendo Bumbum tremendo Bumbum tremendo Bumbum tremendo Bumbum tremendo E jogava no terreiro Capoeira levantou Redu Piseiro chegou Redu Piseiro chegou E jogava no terreiro Capoeira levantou Redu Piseiro chegou Redu Piseiro chegou Redu Piseiro chegou Nasceu no interior A pracinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo, nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo, joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, a sonda pisadinha, joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, a sonda pisadinha, ô tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar, tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar, eu disse tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar, tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro que nós torar Serra e Santos! Alô, jornal dos gravações, meu amor, aquele abraço, divulga aí, pai! Vai! E joga água no terreiro que a poeira levantou E do piseiro chegou E joga água no terreiro que a poeira levantou E do piseiro chegou Redupizei chegou Redupizei chegou Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, ao som da pisadinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, ao som da pisadinha Eu disse tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro que nós torá Eita, marqueiro diferente, se a rei santa ao vivo Anadro Gravações, de Nazaré, do Piseiro E senta-o!